Pode vir o que vier, Deus está comigo! Olá meu amado irmão, minha amada irmã, sejam muito bem-vindos a Central de Comunicação Renascidos em Pentecostes. Nós estamos aqui na Paróquia São Pedro, em Taguatinga Sul, Distrito Federal, começando a comemorar a graça de Pentecostes no nosso meio. Como o Senhor deu a ordem à missão ao Padre Moacir há mais de 15 anos atrás, hoje continuamos a cumprir essa ordem, começando no dia da Ascensão do Senhor e indo até o próximo domingo, comemorando o nascimento da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Você é convidado a fazer parte dessa graça. Se você não pode estar conosco aqui na Paróquia São Pedro, nem no Tagoparque, nos acompanhe pelas mídias sociais, pelo Facebook, pelo Youtube, nossa transmissão vai ser ao vivo de todos os momentos que nós viveremos aqui com o Espírito Santo de Deus. Então nos acompanhe, não perca essa graça do Espírito Santo. Pentecostes 2014, vinde e verde.